Oeô, oeá, salva meu povo e salve todos os orixás Oeô, oeá, salva meu povo e salve todos os orixás O negro, o negro na senzala cruciante Olhando o céu, pedia a todo instante Em seu canto e lamentos de saudade Apenas uma coisa, liberdade Em seu canto e lamentos de saudade Apenas uma coisa, liberdade Na região denominada Preto Forro Lá na Serra do Mateus, na boca do mato Todo é negro, dono da sua liberdade Na maior felicidade Se dirigia para lá Reunidos, dava início a festança Com pandeiros, tamborixos, xaxéres e gansás Oeô, oeá, salva meu povo e salve todos os orixás Sarava, sarava, sarava Oeô, oeá, salva meu povo e salve todos os orixás Sob o clarão da lua E o fosco do lampião A capoeira era jogada Sempre ao som de um refrão Você me chamou de moleque, moleque é tu 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 E o grande do sul, seu folclore e sua gente Também participaram desta festa diferente Oeô, oeá, salva meu povo e salve todos os orixás Oeô, oeá, salva meu povo e salve todos os orixás Oeô, oeá, salva meu povo e salve todos os orixás Oh, ei, oh, ei, já entrou no todo e salva e todo mundo já Oh, ei, oh, ei, já entrou no todo